A África do Sul é uma das principais maternidades das flores que povoam os jardins da Madeira. Algumas dessas plantas são de facto tão frequentes que até os madeirenses pensam ser indígenas desta ilha. É o caso da estrelícia, que inclusivamente chegou a ser apresentada como o símbolo do turismo da Madeira. Mas a estrelícia não é da Madeira, é da África do Sul, da região do Cabo, e não se sabe exatamente quando veio para esta ilha. Quem sabe se algum imigrante trouxe uma pequenina planta ou sementes. Mas para já convém dizer que esta estrelícia se chama em botânica Strelisia regine. E esta designação surgiu em homenagem a uma senhora chamada Charlotte Sophia de Maclenburg-Strelitz, que viveu entre 1744 e 1818 e foi esposa do rei Jorge III de Inglaterra. A Strelisia regine, que se reproduz muito bem por sementes ou por divisão das suas raízes, tem flores espetaculares. E são estas flores muito bonitas que constituem o grande atrativo desta planta. Há mesmo quem lhe chama ave do paraíso. Pois bem, em cada inflorescência temos por fora uma bráctea, ou uma espata, verde com a margem vermelha. E lá no interior estão várias flores. Cada flor é constituída por três sépalas alaranjadas e por três pétalas azuis. Uma mais pequenina isolada e duas que estão unidas. Na parte central destas duas que estão unidas surgem os estames e o pestilho, ou seja, os órgãos sexuais da planta. E é aqui que vão surgir os frutos e naturalmente as sementes. Há poucos anos começaram a ser cultivadas nos jardins da madeira duas variedades da Strelisia regine. Uma tem as folhas pequeninas com a forma de espátula. É a Strelisia regine, variedade parvifolia. A outra nem sequer tem limbos definidos. Tem as folhas que lembram as dos juncos, que é a Strelisia regine, variedade júcia. A Strelisia nicolai é indígena das regiões do Natal e do Cabo. Na madeira cresce-se muito bem e floresce-se 12 meses por ano. Necessita de uma boa exposição solar, regas frequentes no verão, sol fértil. Pode reproduzir-se muito facilmente, quer por semente, quer por divisão da raiz. A Strelisia nicolai chega a atingir entre 9 e 10 metros de altura. E as folhas, que lembram as das bananeiras, têm cerca de 1,5 metro de comprimento. A estrutura das flores é muito semelhante à estrutura das flores da Strelisia regine. Uma bráctea, ou espata, mas muito maior, negra. E no interior, lá estão as flores. Várias flores. Mas todas elas com a mesma estrutura, com a mesma morfologia. Três sépalas esbranquiçadas, três pétalas azuis. No centro de duas pétalas soldadas, cá estão o pistilho e os estames, os órgãos sexuais da flor. À primeira vista, esta planta parece ser uma Strelisia gigante, uma Strelisia nicolai. Mas apenas à primeira vista. Porque, de facto, trata-se de uma outra planta. De uma planta que já integrou a família das mosáceas, a mesma família das bananeiras. Mas que agora está integrada na família das estrelícias. Chama-se Ravenala madagascarienses. E uma observação atenta permite-nos perceber que as flores são envolvidas por uma bráctea verde, diferente da bráctea que envolve as flores da Strelisia nicolai. Esta Ravenala madagascarienses é originária da floresta úmida de Madagáscar. E, por isso, é uma planta que exige bastante água, sobretudo no verão. As flores produzem frutos cujas sementes são comestíveis. Reproduz-se muito bem por semente, mas é muito mais fácil reproduzir-a exatamente multiplicando estes rebentos. A Ravenala madagascarienses é conhecida na sua ilha de origem como a árvore do viajante. E porquê? Porque, quando chove, quer aquela barquinha que envolve as flores, quer as bainhas das folhas que são dispostas em leque, retém água. Água que o viajante, em situação de emergência, pode utilizar para matar a sede. Um programa patrocinado pela Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Alcon Viagens, a sua porta de entrada na Madeira. E Fundação Berardo. Fundação Berardo. Ao serviço da cultura madeirense. Uma produção Edicarte. Para a RTP Madeira.